Então agora eu vou mostrar como é que você coloca outras agendas dentro da agenda que você está montando, tá? Estamos aqui dentro da agenda da universidade e eu vou adicionar outras agendas aqui. Uma das formas de adicionar é você saber do endereço da agenda. Então eu vou colocar agenda arroba cta.med.br, tá? Então para adicionar uma agenda ela tem que ser pública, ou seja, ela é aberta, ou você tem que ter permissão, tá? Então eu vou dar um enter aqui e eu adicionei a agenda do cta, tá? Onde tem vários eventos de ortopedia, a prova de título, a encontro de joelho de Barcelona. Então tem todos os eventos de ortopedia importantes aqui, já estão na agenda do cta. Então eu adicionei aqui. Outra forma de você adicionar agendas interessantes é aqui nas configurações. Então configurações, configuração de agenda, em agendas, aqui. Procurar agendas interessantes. Então, feriados é muito legal ter, né? Então vamos para feriados brasileiros. Vamos assinar. Se a gente estiver viajando para algum lugar já pode ver se tem muitos feriados ou algumas coisas. Aqui bem interessante, ó. A parte de esportes, futebol. Tem vários campeonatos. Vamos pegar aqui Brasil Série A, por exemplo. Vamos assinar a agenda do Havaí aqui, ó. Assinar. Tá? Então tá assinada a agenda do Havaí. E vamos ver mais aqui. Aí você tem outras coisas aqui, calendário hebraico e tal. Eu nunca uso, eu sou do feriado esportivo mesmo. Aqui é a agenda de um amigo, né? Então você clica aqui, clica o endereço novamente dizendo que só vai aceitar se você tiver permissão. Ou por endereço, ou importar uma agenda, né? Para colocar outra agenda e tal. Mas basicamente é isso. Vamos voltar agora para a nossa agenda. Então aqui estão as três agendas. A agenda do Havaí, deixa eu colocar ela aqui em baixo. Então Havaí, feriados e agenda CTA. Então você pode ver o feriado aqui. E aqui a agenda do CTA, tá? Vamos achar um jogo do Havaí aqui. Acho que desse ano não tem ainda. Vamos pegar a dona passada. Aqui, ó. Então aqui, por exemplo, tem um jogo do Havaí. Foi em dezembro, né? Inclusive, se você clicar aqui, você colocar em mais detalhes, ó. Vai aparecer quanto foi o jogo, tudo. Os detalhes da partida, né? Fica sempre gravado. Se você quiser também, você pode clicar aqui em mais ações. É, copiar para a sua agenda, por exemplo. Tá? Várias coisas que dá para fazer. Dá para você criar notificações para você receber um e-mail, saber quando que vai ter o jogo e tal. Muita coisa que dá para fazer ali.